Música Quem vos fala? O MC mais insano sem fala Que faz os falsos pensadores acordarem na vala Não tem um endereço, bairro, número e CEP Tudo faço pra combinar entre o Bumbi e o Flash E é isso, sua profecia se cumprindo Sempre botei fé, neguinho sempre rindo Agora a turra, o que eu falei é concreto O BDS cresceu e vagabundo tá certo Coloridos, colírios, blogueiros, modelos Capricho, malhação, premiação o tempo inteiro Deixa os cara trabalhar, tem espaço pra todo mundo Vamos parar de julgar e deixar de ser vagabundo Eu quero fãs, quero gente verdadeira Que não fica o dia todo arrotando besteira Na internet falando que eu não sou mais o mesmo Vai se fudendo, faço som pra neguinho do teu tipo Parceiro, não adianta fanfarrão, putão, porra nenhuma Se os fatos não comprovam, estronda alguma Do que vale esse autotachado que você nem sabe Que se demole tá bem longe da sua idade Onda, chegando no recinto Beijando as mulheres com gosto de absinto Não minto parceiro, eu falo a verdade Eu falo 50 potas, eu tô só menina pra lá outra me faz Mais tarde, lá em casa vai eu e você Fica a vontade de fazer uma troca de prazer Pra eu demonstrar como se faz a parada Pra te provar que a estronda não é uma fachada Pensando XXT, Pumperon, Nightlock Inventei uns bagulho louco que me deram uma sorte Poêmio, sou eu, malandro, também, otário É você, e mulher, eu vivo sem Arrasto uma por uma, sem nenhum preconceito Orientando as menina, pro caminho direito Passando rádio pros amigos na madruga Tu vê, só pra eles escutarem as mulher falando Atravessando o estado, pra curtir as mulher Nas Nightlock da V, tô com uma mina de pé Eu sou o apagão humano, nunca serei um careta Meu mundo gira em torno, gira em torno de Várias treta eu arrumo Vários mano vagabundo Várias mina interesseira Várias por cima com a manheira Tem mulher que não entende como a coisa anda Não adianta mentir, que a gente sabe ser filantra Quer se fazer de santa, só pra não ser mais uma Velha tu ser sincera, antes que você suma Mulher tem que fechar, qualquer dia, qualquer hora Vai vir, ó, então tu vem, ó, agora Do jeito que eu gosto, do jeito que tem que ser Não vale dar de uma renta pra aparecer Falei um pouco de mulher, do meu bonde, da minha vida De tudo que rola de bom, das histórias conhecidas A profecia concretiza a biografia Enquanto eu profetizo, você só aprecia A profecia chegou, vamos estrondar A verdade revelou, vamos planar Se ferra quem não falou, vai aturar Chegando o seu terror, vim pra causar Tá pensando que acabou, ainda tem mais, neguinho Deixa na playlist que ainda tem uns minutinhos Pra falar da estronda da minha vida Do maromba, do bol, bol, de toda gastação de onda Pensa comigo assim, porque as mulheres são assim Porque tem que ser assim, porque vou viver sozinho Até hoje nenhuma passou confiança Sinceridade igual de uma criança Malandragem poucos tem, quem não tem roda Mas você sempre vai ouvir Mulher foda, fraco nunca serei Parei eternizar, vou cantar estronda a música Até minha vida acabar Faço minha realidade, se conectar ao palco Coloco autoestima dos amigos no alto As amigas sempre falam que um dia vai acabar Que um dia eu vou casar Que essa fase vai passar Mas na moral, cês não entendem como a coisa gira Que nem a mais perfeita vai me tirar dessa vida Namoro não é pra mim, namoro dá confronto Mulher junto comigo, sou minha mãe e pronto E as mulher que falam mal, nunca vão entender Não faço pra tirar onda, faço pra não morrer Se acabar esse estilo, eu não quero nem saber Se é pra parar de estrondar, eu prefiro nem viver A profecia chegou, vamos estrondar A verdade revelou, vamos planar Se ferra, quem mal falou Vai aturar, chegando o seu terror Vim pra causar, a profecia chegou Vamos estrondar, a verdade revelou Vamos planar, se ferra, quem mal falou Vai aturar, chegando o seu terror Vim pra causar, vim pra causar Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Pode dar estonda A profissia A profissia